...também recursos de um bem que é de toda a nação brasileira. Mas agora vamos conceder a palavra ao segundo orador, que tem o seu nome, dois nomes bíblicos, João e Ananias, duplamente abençoado, é o deputado João Ananias, PCdoB, Ceará. Olá, senhor presidente, deputado Luiz Couto, primeiro agradecer sempre os afáveis comentários que a vossa excelência leonescamente faz aos oradores aqui quando preside as nossas sessões. Saudar os demais deputados e deputadas presentes e saudar a população brasileira. Sr. Presidente, eu trago um tema, eu que fui prefeito municipal, numa cidade pequenininha, por dois mandatos, Santana do Acaraú, lá no Ceará, com muita honra, minha terra, fui secretário de Estado da Saúde, lá no meu estado, no primeiro governo do atual governador Cid Gomes. Uma preocupação que eu carrego comigo ao longo de todos os anos da minha vida pública. Essa relação entre os entes da Federação Brasileira, deputado Mauro Benevides, vossa excelência, que presidiu esse Congresso Nacional em momentos extremamente ricos da nossa República, entendo que vossa excelência também defende questões importantes para os estados e municípios como essa. Nós vivemos uma relação, eu não diria complicada, mas uma relação difícil nas transferências de recursos dos estados, da União, para os estados e municípios. Nós temos uma distribuição tributária cronicamente desfavorável ao longo da história em relação a estados e municípios. Arrecada-se, o bolo maior fica na União, reparte-se o bolo, as fatias menores, e a menor delas, com certeza, para os municípios. E um contraste, porque é no município que cada cidadão vive, ninguém vive fora de nenhum dos 5.400 e tantos, 500 e tantos municípios brasileiros. E é lá que se nasce, é lá que se demanda, que se, durante o ciclo de vida do nascer ao morrer, todas as demandas que a nossa cidadania exige, todas essas demandas surgem ao poder público municipal, ao poder público estadual e, claro, ao poder público também da União. E aí, essa condição desfavorável coloca os prefeitos, coloca os gestores estaduais na dependência de transferências da União para os estados e municípios. E a modalidade utilizada é a modalidade mais arcaica, mais obsoleta, mais burocrática que se pode imaginar, que são os convênios, a forma de convênios. Então, a União precisa, ou nos programas dos ministérios, ou nas emendas parlamentares, deputada Célia Rocha, que é de um município importante de Alagoas, Arapiraca, e compreende, porque foi prefeita lá também, compreende muito bem do que tratamos aqui. Você ainda permite, deputado Jornalista, eu quero emprestar a minha solidariedade à vossa excelência nessa defesa absolutamente correta que faz dos municípios brasileiros, que ficam sempre naquela dependência interminável do Poder Central, no repasse dos fundos que são garantidos constitucional e legalmente, mas as transferências desses recursos originários dos fundos sempre sofrem, essas transferências sofrem bagos e procrastinações insuportáveis. Acredito que vossa excelência, no curso desse seu pronunciamento, suscitará alternativas para que se promovam a correção dessas distorções até agora registradas. Daí porque emprestam a maior importância ao discurso que vossa excelência faz. Vossa excelência, na primeira legislatura, no primeiro ano dessa legislatura, vossa excelência chega aqui imbuído dessas ideias, queremos colaborar para que elas sejam postas em práticas, num debate como na tarde de hoje, que se inicie, vossa excelência, de abordar um tema que muitas e seguidas vezes tem justificado, da vinda à Brasília, de milhares de prefeitos reunidos na confederação, para que nós aqui encontremos condições que revitalizem as comunas do nosso país. Cumprimento a vossa excelência. Eu agradeço, deputado Mauro Benevides, uma parte de vossa excelência, pela experiência que vossa excelência tem, pelo denodo e o compromisso com a vida pública que lhe é peculiar, e pelas suas lutas históricas ao longo, não só pelo Ceará, mas pelo Brasil, que com certeza, logo que toquei no assunto, vossa excelência já pronunciou-se de forma bastante determinada em relação a essa questão. Vossa excelência colocou aí que as vindas milhares de milhares de prefeitos à Brasília, vindas sistemáticas, elas atendem a duas questões precípuas. A primeira, na luta por mais recursos, na luta pela reforma tributária, na luta para a descentralização, não só dos afazeres, não só das competências, mas também dos recursos. Isso é uma luta histórica dos prefeitos no Brasil, mas também a vida de pires na mão, que é uma característica em busca das emendas, em busca dos programas, em busca de recursos que propiciem os investimentos que hoje os recursos públicos municipais não permitem, por conta dos minguados recursos com que os municípios têm hoje, para gerir os graves problemas que vivemos, não só na nação brasileira, mas em toda a extensão, principalmente nos municípios de nosso país. Então, eu coloco a questão da modalidade, porque é uma verdadeira via sacra, e aproveitando aqui o nosso querido pároco Luiz Couto na mesa. É uma verdadeira peregrinação, meu caro deputado Luiz Couto, vivenciada por esses municípios, que quando tem publicado, ou quando tem aqui anunciado por um deputado, ou por um ministério, um recurso, ele vem centenas de vezes aqui, em busca da agilidade, da elaboração de um convênio, e um convênio que, ao meu ver, como já coloquei aqui, é uma forma absolutamente antiga, injustificável, já que nós temos a informatização, já que nós temos mecanismos que já poderiam ter eliminado isso. Pois bem, se a gente levar em consideração, deputada Célia, que a execução orçamentária dos recursos, ou dos programas, ou das emendas, a execução se dá normalmente no último trimestre do ano, que é quando se desencadeiam essas questões, ou na elaboração do, durante a elaboração do orçamento do ano seguinte, é que convergem para cá as lideranças, os prefeitos, nós vamos ver que, além de se iniciar tardiamente, o volume dessas propostas, desses convênios, são imensos para serem elaborados em três, quatro meses, no final de cada ano. Então, grande parte deles, ou então grande parte deles, enviados à Caixa Econômica Federal. E aí, pasmem, outro grande sofrimento, sítio de grandes ansiedades por parte dos prefeitos, das prefeitas. Porque eu vou dar um exemplo, no estado do Ceará, a Caixa Econômica Federal, e aqui eu estou colocando, de forma, a informação que me foi colocada, no encontro de prefeitos lá da APRES, Associação dos Prefeitos do Ceará, onde a nossa presidenta da APRES, uma mulher brava, a prefeita Eliane Brasileiro, colocou em alto e bom som que a Caixa tinha cinco engenheiros para poder fiscalizar e bater o centro, como se diz, das emendas, da execução das emendas ou dos programas. Em 184 municípios do estado, que o estado do Ceará tem. Portanto, é impossível. Por isso, por isso, é que muitas vezes, esses recursos não chegam aos municípios, não chegam lá na ponta, onde há uma necessidade extrema, porque a burocracia consome o tempo, e a burocracia impede, na maioria das vezes, a concepção, a execução desses recursos tão importantes para os investimentos nos municípios brasileiros. Eu dou um outro exemplo. Além da questão da burocracia, ainda tem o custo, porque esses convênios através da Caixa Econômica endoneram em 2,5% o volume de recursos, desprivilegiando o município. Tira, na realidade, dos recursos previstos aos municípios. Quer outro exemplo? Querem ver outro exemplo? A Funasa. A Funasa, no meu estado, tem sete engenheiros. Sete engenheiros e ainda terceirizados, alguns deles. E aí, não tem como cobrir, em pleno PAC I, PAC II, o esforço que o presidente Lula fez, o esforço que a presidenta Dilma faz, para poder garantir que esses recursos, para saneamento, que é o papel fundamental da Funasa hoje, que esses recursos cheguem aos municípios, e aí ficam obliterados, literalmente, porque a burocracia impede, porque a burocracia atrasa. Então, é inadmissível que continuemos com essa modalidade. Olha o exemplo do Ministério da Saúde. Começou já nos últimos anos do último governo do presidente Lula, adotou a sistemática do fundo a fundo, que é, na saúde, o recurso das UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, para o investimento, foi através de fundo a fundo, transferências fundo a fundo, eliminando a figura nefasta do convênio, que se acumula aqui no fim do ano, no chão, nos ministérios, montes imensos, pilhas chegando quase ao teto das salas, e com poucos técnicos, como aqui também tem, para analisar, para dar o aval, para dar o ok, para que o prefeito possa assinar o tal convênio, para que ele possa garantir, não é nem a liberação, não, para que ele possa segurar, com todo prazer, que esse recurso possa, no ano seguinte, ser liberado. Eu ouço com prazer a parte da deputada Célia Rocha. Deputado João Ananias, a cada dia, convivendo com Vossa Excelência nessa casa, o senhor se torna uma referência para mim. Uma referência como pessoa, como ser humano, como um homem gentil, e como deputado, na defesa dos interesses do seu povo. E o senhor consegue trazer, com muita sabedoria, o sentimento real da população, do seu estado, que não é diferente do sentimento do meu estado das Alagoas. Esse seu pronunciamento é como se fosse colocação. Sinto que as realidades dos estados nordestinos não diferem absolutamente nada. E gostaria que a sensibilidade do governo federal permitisse que uma reforma tributária corrigisse essas distorções, essas desigualdades. E que esse recurso, fundo a fundo, fosse realmente uma solução para o encaminhamento, para a solução, uma solução para os problemas dos municípios e estados brasileiros. Parabéns, deputado. Obrigado, deputada Célia Rocha. Obrigado, Vossa Excelência. Sentiu o sapato apertando no pé, como se diz no Nordeste. Sabe perfeitamente onde dói. E por isso que Vossa Excelência também apoia de forma tão veemente a nossa proposta. É com prazer que eu ouço a parte aqui do nosso querido deputado Chico Lopes. Deputado, uma parte tem que ser rápida, mas eu vou levantar dois eixos. E já vi no seu discurso quando eu estava no gabinete. Primeiro, a questão da reforma tributária. Então, se tiver uma reforma tributária, o empregado paga imposto igual patrão, não é possível a gente falar em desigualdades regionais. porque quando nós vamos ver com a fábrica em sobra... Portanto, quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência que com esse sistema político nós vamos repetir, é a deputada Célia, é o padre Couto, é qualquer um que tenha bom senso para transformar a sociedade, mas não vai porque o sistema político é conservador, o sistema político brasileiro. Parabéns. Mesmo assim, não é motivo de a gente continuar lutando. Meu caro deputado Chico Lopes, obrigado pelo apoio, pelo seu externado aqui, pela sua parte. Eu queria, senhor presidente, colocar, por exemplo, que esse contraste entre a dificuldade de ter o recurso somando-se à dificuldade de transferir esse recado convênio, da burocracia, isso torna quase intransponível essa barreira. É preciso a gente propor algo. E não é nada novo, não é nem a descoberta da pólvora, está descoberta. Não é a descoberta da roda, está descoberta. É a modalidade conhecida, porque o Ministério da Saúde já aplica isso nos recursos de custeio, o Ministério da Educação já aplica isso na modalidade fundo a fundo e dá certo. Porque é lá no município que está a Câmara Municipal, é lá no município que está o controle social, é lá no município que está o Ministério Público também. cada vez mais cioso como fiscal da lei, defendendo e combatendo as más práticas, defendendo as boas práticas e combatendo as más práticas políticas e administrativas. Portanto, não tem justificativa. E a nossa federação brasileira, ela cultiva contradições inaceitáveis. Os municípios mais próximos do povo são tratados ainda de uma forma profundamente desigual quando se trata de recursos financeiros, como citei aqui. A concentração dos tributos na União e o distante controle social aqui na União. Como é que o controle social funciona aqui? Muito mais distante, mais inacessível do que lá. Então, os municípios, nao meu ver, é o algo mais concreto, é o ente mais concreto da federação, onde todos nós habitamos. Então, não se concebe que a Constituição de 88, a Constituição cidadã, que foi pródiga em descentralizar, em enxergar mais os municípios, garantindo-lhes, inclusive, autonomia. E aí, os demais entes, em iguais condições, neguem isso. neguem essa forma, porque há preconceitos, há muito preconceito em relação à descentralização dos recursos. As competências estão lá, é obrigado a fazer isso. É o pacto pela responsabilidade sanitária. Concordo. Agora, é preciso que facilitemos o acesso, ou a transferência dos recursos. Portanto, eu apresentei aqui um projeto de indicação, Sr. Presidente, a nossa Presidenta Dilma. Entendo que, do mesmo jeito que já se avançou nos últimos anos dos dois governos do Presidente Lula, a Presidenta Dilma tem demonstrado ao país que é ansiosa para que aceleremos cada vez mais esses avanços, para que aprecemos cada vez mais, para que os recursos previstos no orçamento da União possam efetivamente, deputado Peroni, e de forma ágil chegar lá na ponta, lá no objetivo, quando dirigido para tal. E não tenha acontecido isso na velocidade necessária. Por isso, é papel constitucional das Assembleias e Câmaras Municipais legislar e fiscalizar. Então, por que que isso tem que ser feito por aqui? O fundo a fundo é um mecanismo que vai se encontrar com o controle do povo e que se organiza cada vez mais para cobrar os seus direitos de cidadão. E ainda tem o papel constitucional das Câmaras, das Assembleias e do Ministério Público, como aqui coloquei. Temos ainda uma questão aqui a colocar. do ponto de vista da União sobrecarregada com ações de governo nesse Brasil continente. Seria de bom vitre descentralizar com o fim da modalidade convênios para municípios e estados através do fundo a fundo. Além de minimizar intermediações não republicanas movidas por interesses exclusos que vez por outra afloram para a sociedade envolvendo inclusive funcionários públicos a máxima que abre aspas colocar dificuldades para vender facilidades sem dúvida muito presente nessa relação dos convênios entre União Estados e Municípios e entidades. Ao meu ver seria um grande alívio para os ministérios que contam também com número reduzido de funcionários recorrendo como os demais entes ao recurso da terceirização. Então ciente do compromisso da presidenta Dilma com agilidade eu propus o projeto de indicação para que a presidenta avalie para que a presidenta mensure para que a presidenta possa optar caso assim decida para que nós tenhamos mais agilidade mais desenvoltura na ida na chegada dos recursos aos estados e municípios não poderia deixar sem dúvida nenhuma de destacar aqui algumas iniciativas que foram exitosas tanto por parte como eu já disse aqui do Ministério da Saúde como do Ministério da Educação por que não imitá-los por que não copiá-los por que não transformar as emendas como fez o governador Cid Gomes quando eu era secretário de Estado colocando que os recursos do Estado para os municípios para investimentos pudessem ser feitos através dos fundos cada município tem obrigatoriamente o fundo municipal de educação o fundo municipal de saúde cria os demais não tem milhares e milhares de contas obrigatórias muitas delas cria e facilita esse trâmite que os municípios com certeza penhoradamente agradecerão então senhor presidente eu vou encerrar minha fala eu quero deixar essa contribuição não é a invenção de nada é a contribuição de quem foi gestor gestor de município que vira pra cá também com o pires na mão gestor de Estado numa secretaria de Estado que também sofreu que também penou para que houvesse a liberação dos recursos que muitas vezes empancam ou na burocracia da Caixa ou na burocracia dos ministérios é fundamental que nós desenrolemos isso para que busquemos melhorar as relações republicanas constitucionais de três entes autônomos desde a Constituição de 88 União Estados e Municípios era isso senhor presidente que eu tinha que colocar muito obrigado eu convido o deputado João Ananias para que ele possa presidir aqui por um momento está encerrado